O Santo Sudário. Fraude ou prova da ressurreição de Cristo? É essa a mortália que cobriu o corpo crucificado de Jesus quando foi colocado na tumba? Essa mortália é uma testemunha silenciosa do maior evento da história ou é uma fraude? Uma conexão entre o sobrenatural e os homens pode ser provada cientificamente? O que de um corpo morto poderia criar tal imagem? Atualmente a ciência espacial pode estar desvendando os mistérios do Santo Sudário. Esse é o rosto de Jesus Cristo? Não há menor dúvida. O fato do Sudário ser uma pintura é simplesmente inegável. Ponto. Quem tiver examinado o Sudário pessoalmente e de perto, o Sudário todo, não apenas uma fibra do Sudário, sabe que aqueles pigmentos nada tem a ver com a imagem. Esse mistério é sem dúvida o enigma mais sensível, controvertido e emocional do mundo de hoje. O Santo Sudário é a mortália que cobriu Jesus Cristo quando seu corpo crucificado foi colocado na tumba? E se não for, o que é? As atuais investigações e controvérsias sobre o Sudário começaram em 1898. Um talentoso fotógrafo amador italiano, segundo Pia, recebeu uma permissão sem precedentes do rei da Itália para tirar a primeira fotografia do Sudário. Quando foi aberto para ser exposto, Pia ficou desapontado ao ver que a imagem no pano era extremamente tênue. Mas o que ele captou em suas duas chapas fotográficas de vidro assombrou o mundo. Mostrou que a imagem no pano estava fotograficamente inegativa. Consequentemente, as imagens desbotadas e quase fantasmagóricas do Sudário apareceram invertidas nas chapas de sua câmera, o que as transformou em uma imagem positiva. Pela primeira vez na história, a semelhança podia ser vista plenamente em detalhe ampliado. Mede 4 metros e 34 centímetros de comprimento e 1 metro e 9 centímetros de largura, incluindo uma costura feita à mão acrescentada em uma data desconhecida. Essas linhas escuras são queimaduras de um incêndio que quase o destruiu em 1532. Esses remendos em forma de losango cobrem buracos resultantes daquele incêndio. Em ambos os lados do Sudário vemos marcas de fortes açoitos do pescoço até a barriga das pernas. Parece haver marcas de ferimentos que indicariam que o homem teve algo com muitas pontas afiadas encravado em sua cabeça. Atrás vemos os ombros que estão muito machucados, como que é em consequência de carregar algo pesado. Ferimentos de pregos através dos pulsos e dos pés e uma expansão do tórax parecem indicar morte por crucificação. Exatamente como o Evangelho descreve o sofrimento e a morte de Jesus. Durante pelo menos seis séculos, milhões de pessoas continuaram a acreditar que essa é a mortalha de Jesus Cristo. Muitos estudos também apoiaram essa crença. Alguns dos maiores cientistas do mundo observaram, mediram e estudaram essa imagem e ainda não tem explicação de como ela foi formada. O que poderia, de um corpo morto, em rigor mortis, criar tal imagem em um pano? Eu acho que a radiação que formou a imagem foi o resultado direto da ressurreição. É basicamente alguma forma de fenômeno natural, ou, como dizem alguns, fenômenos sobrenatural. Seja qual for a energia que criou o Sudário, a imagem do Sudário, certamente está além da nossa capacidade atual de duplicá-la. No entanto, existem algumas opiniões acadêmicas que insistem que esse pano não passa de uma elaborada fraude medieval. É um fato inegável que o Sudário é uma pintura. Ponto. Quando comecei a trabalhar nele, eu achava que fosse real. Eu esperava que fosse real. Não pude, não posso discutir com o microscópio. O Sudário não mostra nenhuma partícula nas fibras da imagem. Isso prova que o Sudário não pode ter sido feito pelo pigmento de um artista. A imagem do Sudário é feita por fibras minúsculas, um décimo do tamanho de um fio de cabelo. E os elementos da figura são distribuídos aleatoriamente, como os pontos em uma foto de jornal ou revista. Para isso, seria necessário um laser atômico incrivelmente preciso. Essa tecnologia não existe. Céticos argumentam que não há previdência nem pista histórica identificando o Sudário antes de 1353. Passaram-se uns 1.300 anos entre a época em que supostamente esteve envolvendo o corpo de Cristo e sua aparição na igreja em Liré, França. Onde esteve todo esse tempo? Terá sequer existido durante esse período? Os céticos estão completamente errados ao insistir que a pista do Sudário só chega até meados do ano 1300. De fato, chega até a própria Bíblia. O capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 6, afirma que Pedro, ao entrar na tumba de Jesus no domingo de manhã, encontrou o Sudário. Uma mortalha seria normalmente considerada suja e não seria guardada, mas se trouxesse a imagem do corpo que continha, explicaria por que foi recolhida pelos seguidores de Jesus e tratada com grande reverência. De fato, o manuscrito siriaco do século IV nos diz que o rei de Edessa, um homem chamado Abigar, foi curado de lepra quando recebeu o pano com a imagem do rosto de Jesus de um discípulo chamado Judas Tadeu. Provavelmente, para ser disfarçado, o Sudário foi colocado num recipiente protegido por uma grade de ouro. Ao ser dobrado quatro vezes, apenas a imagem da cabeça ficaria vista. Novamente, com a finalidade de proteção, os guardiões do Sudário fizeram outra coisa. Começaram a se referir a ele como o Mandilion, um termo grego significando simplesmente toalha. A criação do Mandilion é da maior importância. Até o momento de sua exibição em Edessa, 300 anos após a crucificação, não havia representações pictóricas de Jesus Cristo. Com a aparição do Mandilion, o conceito pictórico de Cristo mudou drasticamente. Do jovem Iberbe, como o deus grego Apolo, a versão universalmente aceita de hoje. Não há dúvidas entre os especialistas que o assim chamado Mandilion de Edessa foi um protótipo para todas as ilustrações de Cristo daquele dia até hoje. Esse antigo e cáustico ícone de Cristo, produzido aproximadamente em 550, e atualmente localizado no Monastério de Santa Catarina, na base do Monte Sinai, é uma imagem altamente precisa proveniente da observação do rosto do Santo Sudário. Existem cerca de 250 pontos de congruência na imagem do Sudário. Num tribunal só é preciso 45 a 60 pontos de congruência para uma identificação positiva de um mesmo rosto. Tais pontos incluem uma pequena lágrima do olho esquerdo, marca de rachaduras nos lábios e até a imagem de flores em volta da cabeça. Esse ícone mostra que a imagem do Sudário era bem conhecida na época e tida como uma imagem autêntica e, portanto, usada pelos iconógrafos bizantinos para suas produções artísticas a partir do sexto século. O Sudário, ou Mandilion, como era chamado agora, estava aparentemente perdido e esquecido até que uma inundação devastou a cidade de Edessa. Ele foi redescoberto em um nicho acima do muro oeste da cidade. Foi devolvido a um lugar de veneração, onde permaneceu até 944, quando o imperador bizantino mandou um exército para levá-lo para Constantinopla. Sabemos de registros bizantinos que uma grande parada e celebração acompanharam sua entrada em Constantinopla em 15 de agosto de 944. E foi novamente irreverenciado com uma verdadeira e miraculosa imagem do Cristo. Em 1204, cavaleiros europeus da Quarta Cruzada invadiram e saquearam a cidade cristã de Constantinopla. O doutor Scavone diz que um cavaleiro francês, Robert de Clary, escreveu ter visto o Sudário com a imagem de Cristo. Mas que depois que a cidade caiu, o Sudário misteriosamente desapareceu. Muitos especialistas acreditam que o Sudário foi levado em segredo pelos poderosos cavaleiros templários. Então, mais tarde, quando o rei francês violentamente arrasou a ordem dos templários, um cavaleiro real, Geoffrey de Chardin, escondeu o Sudário em seu próprio castelo. E todos os mártires templários morreram sem revelar o segredo. No entanto, dois documentos recentemente descobertos afirmam que o Sudário foi levado para Atenas em 1205 pelo proeminente cavaleiro da Quarta Cruzada, Otton de la Roche. Então, em aproximadamente 1353, uma descendente distante de Otton, Jean de Vergy, casou-se com Geoffrey de Charny, o primeiro proprietário do Sudário em Liré. O medalhão de um peregrino de aproximadamente 1356 mostra os brasões das famílias Vergy e Charny lado a lado abaixo da imagem dupla do Sudário, e isso sugere uma igualdade de posse entre eles. Geoffrey de Charny doou à igreja colegiada de Liré para que ficasse sob sua guarda o artefato que agora chamamos de o Sudário. Sessenta anos depois, os Charny reivindicaram o Sudário e durante mais trinta e quatro anos, Marguerite, a neta de Charny, se recusou a devolvê-lo para a igreja, mesmo sob ameaça de excomunhão. Finalmente, e provavelmente por razões financeiras, Marguerite transferiu a propriedade do Sudário, em 1452, à família real da Itália, o Savoia. Em 1532, um incêndio na Catedral Savoia, em Jean Vergy, na França, danificou o Sudário. Em 1578, os Savoia estabeleceram sua capital na cidade de Turim e levaram o Sudário com eles, onde permanece até hoje. Após 1580, o Sudário foi raramente exibido ao público, e mesmo assim, apenas por curtos períodos, umas onze vezes em quatrocentos anos. Algumas das opiniões mais críticas com respeito à autenticidade do Sudário, tanto do passado quanto do presente, vieram de clérigos cristãos, começando com um bispo francês, no ano medieval de 1389. O bispo católico Pierre Darcy ficou perturbado ao saber que o Sudário estava sendo exibido na igreja colegiada Eliré como uma relíquia autêntica. Uma investigação e um exame cuidadoso feito por meu antecessor, bispo Henri de Poitiers, descobriu a fraude. A contestada relíquia não passava de um pedaço de pano comum hábilmente pintado. O bispo de Poitiers tinha uma completa confissão do próprio pintor responsável, a partir da qual ele imediatamente ordenou a retirada da falsa relíquia da visitação pública. Nunca ficou provado que a carta do bispo Darcy era genuína. Nenhuma das cópias da carta de Darcy que temos está assinada ou datada. Também não há provas de que o Papa tenha visto ou que ela tenha sido entregue a ele. O memorando Darcy não poderia ser apresentado como prova em um tribunal porque não está assinado nem datado. Não há provas de ter sido escrito com a letra do bispo como pretende ser. Apenas estima-se ser de aproximadamente 1389. O nome do artista ou falsificador não consta. Não há também transcrição de qualquer tipo de investigação oficial. Além disso, não foi encontrado nenhum sinal ou indício da identidade do artista que se tivesse feito a imagem no Sudário seria do nível de Michelangelo, Da Vinci e Rafael. A imagem do Santo Sudário está em negativo, o que significa que claros e escuros estão invertidos em relação ao que normalmente veríamos. Presumindo que o Sudário foi manufaturado no século XIV, significa que alguém precisaria ter imaginado o conceito de fotografia aproximadamente 650 anos antes dela ter sido inventada. Eu não acredito. Se o Sudário for falso, é provavelmente a falsificação mais surpreendente de todos os tempos. Se for autêntico, então é a primeira evidência visível da crucificação de Cristo e pode ser literalmente um registro fotográfico de sua ressurreição. Em 1973, o Sudário foi trazido para um breve exame feito por um grupo de cientistas europeus. Entre eles estava o falecido Dr. Max Frey, um criminologista suíço e um dos mais respeitados especialistas do mundo em análise de pó e pólen. Dr. Frey desenvolveu quase que sozinho uma técnica para determinar onde criminosos estiveram, testando amostras de pó e pólen de suas roupas. Max Frey era meu amigo e ótimo criminalista e trabalhou muito com o Sudário com os mesmos tipos de materiais que usamos. Ele encontrou grãos de pólen que vieram da Palestina e daquela área. Nós não. Em nosso exame do Sudário, encontramos pouquíssimos grãos de pólen, uma média de talvez um por centímetro quadrado. De início, o objetivo de Dr. Frey era simples. Se o Sudário foi falsificado na França no século XIV, então só os pólenes franceses e italianos seriam encontrados no tecido. Mas sua análise exaustiva encontrou uns 58 pólenes específicos, apenas 17 dos quais eram originários da Europa. O resto era da Palestina e do sul da Turquia, da localidade de Edessa e Constantinopla. E isso significa que o Sudário esteve nesses lugares em algum momento da sua história. Nós notamos a presença de outros objetos no Sudário, além do corpo. E encontramos para nosso espanto imagens bem precisas de muitas flores. Havia, de fato, centenas delas, mas fomos capazes de identificar 28 espécies dessas flores. Penso que com um bom grau de precisão. A importância disso é que todas essas flores crescem, ou em Jerusalém, ou cerca de 19 quilômetros de Jerusalém. Além disso, os pólenes de 25 dessas flores, com as 28 que encontramos, também foram identificadas independentemente no Sudário. O que quer que tenha produzido a imagem do corpo, que alguns pensam ser a ressurreição, também criou um forte campo energético, produzindo imagens de todos os objetos que estavam no próprio Sudário. Portanto, temos as imagens altamente precisas dessas flores. Supõe-se que o tipo de linho e a trama em espinha de peixe eram muito raros na área da Palestina, mas que era um tecido muito comum após o século XII na Europa. Isso simplesmente não é verdade. Nem um linho, nem a trama eram comuns na Europa. Esse mesmo padrão é idêntico ao das faixas das múmias que datam de 2 mil anos antes de Cristo. José de Arimateia era um homem rico que recebeu permissão de Pilatos para enterrar o corpo de Cristo. Não é improvável que, quando ele deu sua tumba para o enterro de Cristo, ele também possa ter usado mortalhas caras do Oriente Médio destinadas para o seu próprio enterro. O Sudário é assunto para a investigação. Mas ainda mais misteriosa e intrigante é a imagem fantasmagórica que aparece no próprio Sudário. O Sudário pode ser datado do tempo de Cristo, mas será uma imagem de Cristo ou uma pintura feita por um artista muito esperto, como anteriormente afirmou o Bispo da Assi e vários estudiosos modernos. Se fosse o Santo Sudário, teria de ser feito de materiais embalsamadores, sangue e outros fluidos corporais, o que encontramos microscopicamente foram pigmentos utilizados por um artista aplicando uma tinta comumente usada na Idade Média. Isso prova que o Sudário é uma pintura, uma linda pintura, mas mesmo assim o trabalho de um artista. Walter Macron acredita que a imagem do Sudário ou é uma imagem diretamente pintada ou então talvez reforçada com o pigmento de um artista. Um dos pigmentos que ele identificou foi óxido de ferro utilizando técnicas de microscópio óptico. Mas uma varredura fluorescente de raio-x do Sudário todo mostra que a concentração de ferro nas áreas da imagem não é maior do que a do próprio tecido. Eu não acredito nessa teoria, pois existe pouco pigmento nas áreas da imagem do Sudário e a própria imagem consiste apenas de fibrazinhas de celulose enfraquecidas de cor amarelada como visto pelo olho humano. Ninguém jamais contestou o fato dele ter encontrado verdadeiros pigmentos de tinta lá. Mas isso é porque quando os artistas fizeram cópias do Sudário, eles as encostaram nele para adquirir santidade para suas criações. O artista fez um excelente serviço ao criar uma imagem que parece ser bastante correta anatomicamente. Pode-se encontrar erros quanto ao comprimento dos dedos e dos braços, mas mesmo assim, artistas de 500 anos atrás eram capazes de pintar imagens que são anatomicamente corretas. Para ajudar a determinar se a imagem do Sudário é uma pintura, perguntamos à física húngara e internacionalmente conhecida artista de monumentos, doutora Isabel Pizek, que tem estudado pinturas de Cristo do século I aos dias de hoje. Ela também pintou mais de 450 painéis monumentais de Cristo e outras cenas bíblicas. Segundo a arte profissional, não seria possível o Sudário ser uma pintura. Existem alguns paradoxos que um artista profissional pode ver olhando para o Sudário que não podem ser explicados e que um artista profissional não poderia estar fazendo hoje, ontem ou na Idade Média. O Santo Sudário não apresenta absolutamente nenhum tipo de delineamento. Umas 92 diferentes disciplinas científicas e acadêmicas também atestam que o Santo Sudário não pode ser uma pintura. Se fôssemos acreditar que o Sudário é uma pintura, o artista teria que ter pintado com um pincel de 6 metros. Nem dá para discernir a imagem a uma distância muito menor. Se não dá para ver a imagem de perto, como seria possível pintá-la de perto? Os especialistas afirmam que os vestígios de pintura molecular encontrados nas áreas sem imagem do Sudário são simples partículas de pó adquiridas com o passar dos anos. Da mesma forma, argumentam que o efeito singular na superfície das fibrazinhas não pode ser produzido por qualquer tipo conhecido de tinta e parecem muito mais uma queimadura de radiação do que qualquer tipo de coloração intencional. O Sudário definitivamente não é nem falso, nem uma fraude. Muitos dos mais respeitados cientistas de hoje estão convencidos de que o Sudário é genuíno. Esses cientistas não só acreditam em sua autenticidade, mas também que o peso da evidência científica apoia sua crença. Desde 1977, quando as pessoas do Laboratório Nacional de Los Alamos puseram pela primeira vez o Sudário no analisador VP8, esse instrumento se tornou associado à pesquisa do Sudário. As fotos do Sudário, tiradas em 1931 por Giuseppe Henry, foram analisadas nesse equipamento. Muitas pessoas me mandaram imagens para serem comparadas ao Sudário. O analisador VP8 pode distinguir claramente uma imagem feita pelo homem da verdadeira imagem do Sudário. O declive de uma figura feita pelo homem é uniforme e sobe até um patamar fixo. Da arte comum a obras-primas mundiais, nenhuma pintura possui qualidades tridimensionais verdadeiras. E o analisador VP8 prova isso claramente. O declive da imagem no Sudário é variado e concorda com o formato de um rosto verdadeiro. Descobrimos que existe informação tridimensional codificada na imagem do Sudário que um artista não poderia ter colocado lá. Um ponto de discussão particularmente sensível com cientistas em ambos os lados do assunto gira em torno do que dizem ser manchas de sangue, de acordo com o Dr. John Heller e o Dr. Alan Adler. A questão é, essas manchas são de fato sangue? E se forem, como foram parar lá? Heller e Adler identificaram o sangue. Se acharam sangue, não tenho certeza. Eles tinham o mesmo material que eu. Eu tinha maior quantidade, mas eles também tinham. E identificaram sangue. Fiz testes de sangue, talvez não com 15 testes diferentes, mas com pelo menos 12, e não encontrei sangue. Posso dizer categoricamente que não há sangue no Sudário. Ponto. De acordo com o médico e físico, Dr. John Heller e o especialista em sangue, Dr. Alan Adler, quando é feito o raio-x de tinta, o resultado é inequívoco. Mas esses raio-x do Sudário não mostram as manchas de sangue, o que significa que o sangue não pode ser tinta. Eles não só determinaram que as marcas do Sudário eram de fato sangue, mas sangue altamente saturado de bilirrubina, um biopigmento que só apareceria se o homem morto fosse térico ou tivesse sido traumaticamente surrado. Do outro lado do oceano, e trabalhando independentemente de Heller e Adler, o respeitado patologista Pierre Ben Ballone chegou à conclusão que as manchas de sangue no Sudário eram humanas e do tipo AB. Mas mesmo que tivesse sido provado cientificamente que a imagem não foi forjada e que o sangue é de fato real, que provas existem de que esse pano de linho é a mortália de Jesus Cristo? Um patologista forense moderno seria capaz de dizer alguma coisa a partir de um exame do Sudário? O Dr. Robert Buckley é um antigo médico legista e patologista forense de Los Angeles. Ele está muito familiarizado com imagens de mortes violentas e é capaz de dizer muito a respeito do Sudário a partir de fotos dele em tamanho natural. Esse é o corpo de um homem caucasiano de 1,79 metros pesando 77 quilos. Na cabeça existem fios de sangue resultantes de vários ferimentos de perfurações na parte da frente, de trás e de cima da cabeça. Há um inchaço da maçã do rosto consistente com um golpe. O pulso direito está coberto pela mão esquerda mas há um ferimento penetrante no pulso esquerdo consistente com a lesão da crucificação. O retrato clássico, artístico e legendário de cravos através das palmas é incorreto porque a estrutura da mão é frágil demais para sustentar o peso de um homem desse tamanho sem que ela se rasgue. Existe sangue escorrendo pelos braços se originando na área dos pulsos e controlado pela gravidade. De maneira que o sangue escorre na direção dos cotovelos com os braços erguidos e esticados. atrasa mais de 100 lesões que parecem ser marcas de açoite ou chicoteamento. Os historiadores indicam que os romanos usavam um chicote chamado flagrão. Esse implemento tinha duas ou três correias em cuja extremidade haviam pedaços de metal ou osso parecidos com pequenos halteres. Aqui pode-se ver como esses pedaços do flagrão romano se encaixam perfeitamente nas lesões de açoite no corpo. Aqui na frente do corpo há um grande fluxo de sangue resultante de uma perfuração no peito feito por um instrumento como uma lança. Essa arma penetrou a cavidade toráxica através dos espaços até o coração. Mais tarde, depois do corpo ser removido da cruz e ser virado, o sangue pingou do ferimento do peito e formou uma poça ao longo das costas. Há uma escoriação no joelho consistente com uma queda. Finalmente, um cravo perfurou ambos os pés e o sangue vazou dessas áreas e manchou o pano. A evitência de um homem açoitado que foi crucificado e que morreu de asfixia postural e falha cardiopulmonar é nítida. O relatório do legista coincide com cada detalhe registrado na Bíblia sobre os açoitamentos de Cristo pelos romanos. Se encaixa perfeitamente com tudo que sabemos da Bíblia sobre a morte de Jesus Cristo. São de fato evidências impressionantes de que o Sudário pode ser a própria mortália de Cristo. Mais evidências ainda favorecendo a autenticidade do Sudário estavam para vir. Em 1978, quando o Santo Sudário foi exibido apenas pela quarta vez do século, um time de 40 cientistas conhecido como o Projeto de Pesquisa do Santo Sudário, usando os mais recentes equipamentos e alta tecnologia, examinaram o Sudário durante cinco dias intensivos. durante os próximos sete anos, esse grupo incansável gastou 50 mil horas homens estudando, testando e interpretando os dados do Sudário, tornando o artefato mais intensamente estudado da história. Mas os defensores do Sudário sofreram um sério revés quando um teste, a análise de data do carbono-14, apresentou um resultado desapontador. O relatório de uma agência de notícias internacional declarou que um teste feito por cientistas em três países indicou que o Sudário datava da Idade Média entre os anos 1260 e 1390. As datas que obtivemos do radiocarbono situa claramente o Sudário na Idade Média. O carbono-14 nunca é usado como um único teste. No entanto, a data parece ter sido aceita sem se questionar e a imprensa tirou conclusões injustificadas. A datagem do carbono-14 está longe de ser uma ciência exata. Moluscos recentemente mortos mostraram estarem mortos há mais de 3 mil anos, enquanto que o Pinheiro, o mais antigo do mundo, é sempre datado como jovem demais, defasando em 2 a 3 mil anos. Três laboratórios foram selecionados para desempenharem o teste de carbono-14 para datar o Sudário. Foram entregues três amostras controle de linho de idade conhecida para testar a precisão de seus testes de laboratório. Uma amostra era um pedaço de linho de múmia, a mais antiga das amostras, já se sabendo ser de 3 mil antes de Cristo. Os resultados dos três laboratórios variaram de 3.440 a 4.517 a.C., uma variação de 1.100 anos. Nas outras amostras, a margem de erro foi de 439 a 1.500 anos. Esses erros foram justificados como sendo devido à contaminação das amostras, mas após extensivos retestes, a amostra de linho mais antiga ainda estava com uma defasagem de 1.000 anos. Na realidade, eles só testaram uma área. Eles não fizeram três testes, fizeram um teste três vezes. Existem muitas variáveis que podem afetar os resultados dos testes. Além disso, os coletores de amostras do Sudário e seus laboratórios violaram 14 protocolos científicos que foram estabelecidos para assegurar a precisão dos testes. Portanto, os resultados desses testes com o Sudário devem ser considerados suspeitos. Existem literalmente milhares de dados científicos que apoiam a conclusão de que o Sudário não é falso e nem mesmo forjado. No entanto, existe uma evidência. A datagem com carbono 14 que indica que o Sudário é de origem medieval. Na minha opinião profissional, a autenticidade do Sudário poderia ser provada em um tribunal, acima de qualquer dúvida razoável. Nos mais de 50 extensos testes científicos e estudos minuciosos feitos com o Sudário, a maioria das evidências são a favor da autenticidade. Se o enigma da datagem do carbono 14 pudesse ser resolvido, saberíamos com certeza. Na capital russa, a cidade de Moscou, acredita-se ter encontrado a resposta para esse enigma. Recentemente, o doutor Dmitry Kuznetsov, um perito de Moscou especializado em métodos de pesquisas físicas e químicas, desafiou o teste de carbono 14 que datou o Sudário como sendo medieval. Primeiro, Kuznetsov descobriu que quando o tecido de fibra de linho é manufaturado, certos elementos da planta original, principalmente ceras e gorduras, são retirados. Isso faz com que as fibras remanescentes tenham um alto e enganoso teor de carbono. Além disso, ao duplicar o ambiente do incêndio de 1532, no qual o Sudário foi severamente danificado, Kuznetsov demonstrou que o fogo também alterou o teor de carbono 14 do Sudário, aumentando-o. Como resultado, Kuznetsov afirma que um novo cálculo da data do teste do carbono 14, baseado nessas duas novas informações, estabelece a idade do Sudário em não menos de 1900 anos, a época exata de Cristo. O santo Sudário parece ser uma mortalha genuína da época de Cristo. Mas é da imagem nesse pano que o julgamento final terá de ser feito. O que a fez? De quem é a imagem? Como ela foi parar no pano e ainda permanece invisível após mais de mil anos? Seja qual for, o mecanismo de formação da imagem no Sudário teve que ocorrer em um curto período de tempo. atuar para cima e para baixo e produzir uma intensidade de imagem determinada pela distância entre o pano e o corpo. Uma das teorias que parece satisfazer essas características é de uma descarga tipo halo, semelhante à foto Kirlian ou relâmpago. Um cientista disse que é como se cada poro do corpo disparasse um micro raio laser durante uma fração de segundo. Eu tenho certeza que há algum poder, alguma explicação que desafie a nossa compreensão comum. Acredito que quando o corpo de Cristo foi erguido para aquela multidimensão que os cientistas chamam de espaço interno, houve uma explosão extra de radiação que marcou o Sudário. Quem sabe, talvez, Deus tenha deixado um documento da ressurreição. Bem, lembrando que sou judeu e que, portanto, não sou inclinado a favorecer o Sudário e, de fato, estava muito cético no início, ainda acredito que seja autêntico, porque não há maneira de duplicar a qualidade de imagem que temos ali hoje. Se você tem fé, não precisa do Sudário e, se não tiver fé, é questionável se será convencido por ele. Mas se ele o faz pensar a respeito, se o faz levá-lo em consideração, ele é importante. No caso de Jesus, houve testemunhas para cada evento em sua vida, do nascimento à sua morte na cruz e todos os ensinamentos e milagres nesse intervalo. Mas a única coisa que não foi testemunhada, exceto por uma tumba vazia, foi a ressurreição. Não é bem do estilo de Deus nos deixar uma foto no linho do único evento que o homem não podia ver? O Santo Sudário continua sendo um dos maiores mistérios do mundo moderno. E isso faz do Sudário uma notícia de destaque válida para os dias de amanhã enquanto o mundo aguarda ansioso por mais descobertas. Nem o fato histórico da ressurreição de Jesus, nem a fé dos cristãos depende do Santo Sudário ser a autêntica mortalha de Jesus Cristo. No entanto, se houvesse provas conclusivas de sua autenticidade, o Sudário certamente seria mais uma entre centenas de evidências da precisão e credibilidade da Bíblia. A sua fé e todas essas evidências lhe tornam confiante em falar aos outros a respeito do cristianismo? Algo a se pensar. da Bíblia. A Bíblia. Legenda por Sônia Ruberti